Claro, a gente tá mostrando aqui as movimentações da 72ª edição desta feira, que é certamente, tá no topo aí, no top 5, ou no top 3, quem sabe, serei ousada, no top das feiras de agronegócio, de agropecuária no país. Ontem, na terceira noite, a gente teve a edição do leilão Estrelas do Leite, a gente viu ali algumas imagens deste leilão, inclusive com a presença do presidente da ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, o Gabriel Garcia, faturamento aí na expectativa de que até o final da Expoap, os leilões movimentem cerca de 15 milhões de reais, a feira toda deve movimentar aí, há uma expectativa da Secretaria do Agronegócio de que sejam movimentados cerca de 100 milhões de reais em toda a feira, a cobertura completa está no portalmeionorte.com, ontem também teve mensuração de raças Girolando e Nelore, a gente tem a programação do dia de ontem, é isso mesmo, já está na minha mão, já está na tela, a produção já colocou aí, hoje o dia começa de novo com, vamos lá para aquela outra, exato, vamos mostrar aí que hoje o dia começa às 8 horas, sempre com o julgamento da raça Nelore, também vai ter julgamento de gileiteiro, à tarde voltam esses dois julgamentos a partir das 14 horas, vai ter às 19 horas o décimo leilão Piauí Horse, a gente já mostrou aqui, deputado doutor Vinícius falando sobre esses animais, para quem é amante dos cavalos, para quem é amante de vaquejada, animais belíssimos estarão à disposição nesse leilão, e às 19h30, juntas as fazendas Vitória, Diamantina e Silverato estarão lá no Tatersal da Expoap, do Parque de Exposições de Seu Arco Verde, em um grande leilão, com muitas amostras lá de animais de qualidade genética excepcional, e eu vou estar lá acompanhando esse leilão a partir das 19h30, e tem também programação de shows do dia de hoje, o que a gente tem para hoje, produção? Olha, a gente tem Netinho Matos, a Grande Valquíria Santos, seguida de Mara Pavanelli, Giovana Rocha e Toca do Vale, gente, Toca do Vale é a cara da Expoap. Então, hoje se prepara, quarta-feira, vamos lá para o Parque de Exposições de Seu Arco Verde, se tiver como ir pela manhã, a partir das 8h o parque já está aberto, mas a partir das 5h, aquela programaçãozinha de feira, praça de alimentação, as exposições, visita lá, os estandes das fazendas, é muito bacana você levar as crianças, elas gostam, né, de passear ali entre os bois, entre os caprinos, é sempre uma diversão.